O governo Temer recusou uma recomendação do Ministério Público Federal para afastar 12 vice-presidentes da Caixa Econômica Federal. O pedido ocorreu em dezembro. O Ministério Público sustenta que as indicações teriam que ser técnicas. Ao todo, quatro dos 12 vice-presidentes da Caixa são alvo de investigações. Eles foram indicados pelo PMDB, PRB e PR. O presidente da instituição, Gilberto Occhi, do PP, também é investigado. Os quatro são citados nas operações Sepsis, Cuibone e Patmos, conduzidas pela Procuradoria-Geral da República. De acordo com as investigações, mensagens e documentos indicam que os dirigentes da Caixa auxiliaram o grupo do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e do ex-ministro Geddel Vieira Lima, ambos do PMDB, para o aval de procedimentos do banco, nos quais teria ocorrido suborno. Os inquéritos ainda estão em andamento. Em delação, o doleiro Lúcio Funaro disse que Gilberto Occhi tinha uma meta de propina a cumprir quando era vice-presidente de governo no banco. Occhi ocupou o cargo entre 2013 e 2014 no governo Dilma. Ele nega as acusações. A recusa do governo em aceitar a recomendação do Ministério Público pela saída dos dirigentes citados seria para não se desgastar com a base aliada no Congresso Nacional. Temer precisa dos votos para aprovar a reforma da Previdência. A votação deve ocorrer logo após o recesso, no começo do mês que vem. O governo diz que não vai afastar os vice-presidentes, nem os quatro investigados, porque não há nada de concreto contra eles, além de citações. O Planalto também nega que a manutenção dos dirigentes seja para contemplar partidos.